Fala, galera! Mais um vídeo aqui do Final... Fala, né, eu vou... Fala... Fala... Mais um vídeo aqui do Final... O Cheve não é o Cheve, você vai ficar tossindo as gravações. Aí você tem alguma coisa no pulmão, velho. Você tem alguma coisa no pulmão, mano? Não, mas se fosse... O problema é que... O Gelly já bateu a dedo no dia. Galera, ó, saiba que o Gelly tá acordado às 63 horas, então por isso que ele vai ficar, às vezes, muito exaltado e, às vezes, muito cansado no vídeo. Ah, eu tô cansado, velho. Mas o desafio hoje é acertar a música com uma palavra. A gente já fez vários no Final Level, na época que o Cheve ainda, tipo, era do canal. Exatamente. E agora ele voltou, mano. Ele tem mais experiência aí que a galera aí no desafio da música, porque ele já fez um na vida e, no geral, o resto fez zero, então... Você vai fazer um? Eu fiz um, mas milhado, velho. Mas será quando eu vou vencer na vida? Não, eu e o Bruno é muito ruim, eu e o Bruno é muito ruim de música. Quem conversa comigo sabe que constantemente eu fico pegando a parte da conversa pra cantar música. Verdade, o Gelly, ele manja muito de música e ele pensa uma música que ninguém nunca imagina. Não, não é, mano. Você não viu aquele vídeo? O Cheve já falou, ah, eu quero o Tchua, ele, eu quero o Tchaaau. E rola, 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 rola. O Baby eu não conheço, os dons é musicais dela. Eu não sei, eu não sei. O Baby parece que ela se cantando de ópera. Não parece muito. Não parece. Parece, parece. E o Gabriel, eu sei que sou fã aqui também. Gabriel só fã. Olha, galera, se quer deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, beleza? Bora! Calma, mãe, mas a galera tá se perguntando por que que é isso, né, velho? Ah, ninguém sei bobo. Não. Ah, a gente já fez isso. Vamos supor, fala uma palavra então aí. É, cachorro. Eu não sou cachorro. Cachorro, não. Eu não vou você. Eu já vou e já tem. Já vou e todo mundo. Só um? Não, um em cada. Tem. E vou colando um por um, tá ligado? Quetinho. É, quietinho. Tô pronto. Tô com a minha breve. Olhos. Olhos nos olhos, quero ver o que você quer. Que isso? É, isso? Não, 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 não. Deixa ele dormir, manda ele descansar. Tá chitado, velho, tá chitado. O maluco é bravo. Eu nem conheço você. Sabendo que sem você eu passo bem demais e que... Não vou pegar. Maria Betana. Maria Betana. Começou ele, mano. Começou ele. Gente, você não tive nem tempo de entender a palavra. Nem eu. Eu não sabia se era óleo de cozinha. Eu não sabia se era óleo de cozinha. Eu não sabia que era óleo também, eu fiquei óleo. Eu tava esperando a produção terminar. Ele colou o meu no ombro aqui atrás. Vem colou. Caiu o bagulho. Ele vai acertar tanto que ele tá... Ele tá começando, ele tá começando a sua lapidagem. Sempre. 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 Ah, não existe. Existe, gente. Não existe, não. Não existe. Sempre não existe. Sempre eu vou te amar, meu amor. Não existe. Ai, Ludo. Compôs, Ludo. Compôs, Ludo. Compôs, Ludo. Ladrão. Compôs, Ludo. Sempre. Ai, o Cheve tá atrapalhando. Para, Cheve. Para, que eu não consigo pensar outra coisa. Para. Se o Cheve não sabe mais outro. Tem que cantar, tem que cantar. Existe um amor dentro de mim. Sempre estará. Esse amor sem fim. Tom Jobim. É, confere aí. Meu Deus do céu. Peraí que tem um barco. A minha tem? Nossa, o do Cheve. Procura. Eu inventei muito. Ele inventou muito bem. Ele inventou muito bem. Ele é falso. Ai, não, mas não, Jovem. Que é isso? O meu geral é um chefe. Falso. Que eu para sempre, 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 sempre vou te amar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu sei que vou te amar. Eu vou toda a minha vida. Tá maluca? Eu sei que vou te amar. Cala a boca. É, passei. É uma campanha rasa. Não, porra, que isso? Eu só vi a música. Eu vou ver a câmera, meu Deus do céu. Próxima palavra. Lua. Lua de cristal. Fala, Braila. Que estranho. Palmino nem cantou. Duas palavras. Já vale. Não tem limite. Lua de cristal. Não vejo. Lua de cristal. Só vale. Calma aí, não tá colando. Esse post-it tá colando. Esse post-it tá colando. Eu não vou usar aquela post-it, é só da pontinha, porra. Nunca usou post-it na vida. Porque a família falou, vai tomar na cara agora. Olha a cara, como é que sai. É, eu achei que ele ia fazer. Ai, eu não vou enxergar o que eles estão falando. É como? Eu não vou enxergar o que estão falando, é ótimo. Tá cego, porra. Próxima. Camisa. Oh, meu Deus. Não faço ideia. Pera. Nossa senhora. Aqui na linha tá aqui, assim, ó. Essa eu não sei. É pela polícia que tá naquele funk lá. Tira a camisa. Tira a camisa. Tira a camisa. Tira a camisa. É só isso a música. É só isso a música. É só isso a música. Que a bagulha tá esquisita. Ah, tá bem. Tira a camisa. É música essa. Não é tira a camisa. Não é tira a camisa. Peraí. Não é tira a camisa. O post-it não tá colando, né? A gente é antiaderente. Doido pequenininho agora, a nova regra. Menina. Menina. Menina, musa do verão. Você conquistou meu coração. Tá, moleque. Ai, gente, esse vídeo vai ser mais constrangedor do Final Live. É. Realmente. Eu tô com o vermelho. Olha só. Olha só. Olha o enxergo. Ele atrapalha muito. A minha já tá assim. Cocô, ele. Cocô. Você tá cantando as músicas? Que maninha, cara. Aposto que não foi sua mãe. Mano, não é mal. Véi. A gente tá ficando velho. A gente tá ficando velho. Os inscritos não vão conhecer nenhuma música. Tem que ser música habitual. A gente tá muito ruim. Fique imaginando os molequinhos vendo o vídeo do Final Level. Mãe, que música é essa que eu tô cantando aqui? Nossa, isso aqui tá colando bem, mano. Até deu uma... Vou botar todo mundo no mesmo lugar pra ficar todo mundo... É dois a regra agora. Ah, são dois. E do pequeno é dois. Ah, do pequeno é dois? O ninja, eu quero ser o ninja. Uma tádiva dos ninjas. Tá bom. Virei a cuca. Não, nada a ver, irmão. Eu sou alérgico apostítico. Acabei de descobrir isso. Vai. Ela. Lua vai. Ela desce. Ela desce. Ela desce. Ela desce. Ela desce. Ela desce. Isso foi errado. Lua vai. Lua vai. Lua vai. Não, peraí. Qual foi a tua? Lua vai. Mas ele usou a palavra antes. Ele usou a palavra antes. E daí? Eu cantei antes. Mi, 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 mi. Você cantou e vai tomar apostiente. Tá, eu não sou a palavra antes. Ele pistou. Tá com cara de bravo, tá nervoso, tá? Vai. Cabelos. Ah, gente, eu não sei, gente. Não. É uns caracóis. É cabelo? Nos seus cabelos. É um negócio assim? É cabelo ou cabelo? Não, mas tem que saber cantar. Cabelo? Tá, tem que saber. Cabelo? Não. Pô, mas aí se a música estiver errada? E eu te fiz só... Minas, seus cabelos. É da hora, até raga a música, pô. Vai ter cabelos. Minas, seus cabelos. É cabelo. É cabelo. É cabelo. Minas, seus cabelos são da hora. É cabelos? É cabelos. Cabelos? Cabelos não tem, gente. Tem, tem. Cabelos. Não deixe os cabelos do saco. Tem, 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 tem. Valores assassinos. Valores assassinos. Pelo visto a família tá ganhando bastante. A família tá aparecendo... Vai virar um emoji. Não vai acertar um, misericórdia. E a vontade de chorar é inevitável. Cadê o cabelinho, Bruno? Cadê o cabelinho? Caiu, velho. Olha, o Bruno tá atirando disfarçadamente. Não, acho que vou. Eu vou colocar aqui. É, 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 é. Vai. Ai, tô colando a mais. Ai. Ai, pai, pai. Ai, pai, pai. Ai, pai, pai. Não, não, não. Dizer que não te amo. Dizer que não te quero. Vou deixar a desapareça. Não, não, não. Não, não, não. É bom dizer que não te amo. Não, não, não. Não, não, não. É o endereço. 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 Qual o endereço que eu colar no grupo aqui? Eu vou colar na palma. O Roda tá colando? Fecha um. Deve ter. Cola por cima dos outros aí. Abriu. Pra ficar bonitinha a barbinha. Ai. O chefe cravou no meu... Vou botar mais em cima pra você conseguir enxergar. Tem um brinco. Ai. Ficou? Ficou, não me achei, não. Vai. Vamos colocar mais um pra garanteir? Não é sair, não. Olha o saldo, cara. Tá bom. Olha a mão aqui. Raiva. Ai, que raiva. Eu tô com raiva. Eu tô brabo, mano. Ai, que raiva desse amor bandido. Hoje é meu coração sofrido. Hoje é o compositor. O quê? Compositor. Tu inventou, né? Inventou, mas acho que sim. Gente, ele é muito compositor de música. Raiva é difícil, raiva é difícil. Ah, deve ter um sertanejo com raiva, certamente. É impossível não ter um sertanejo com raiva. Não é meu gênero muito especialista. Eu não lembro de nada. Eu tô com aquele macaquinho assim no cérebro. Não consigo pensar em nada. Para que tu não sabe. Não sabe, não. Não sabe, não. Ele tá aqui, eu consigo salvar essa música. Ele tá compondo. Ele tá compondo. Ele tá compondo. Ele tá compondo. Ah, gente, pra que raiva, né? Raiva é um sentimento precisa. Mas tem essa. Eu tenho raiva de você. Esse seu jeito bandido. Que é isso? Esse amor corrompido. Cala a mão. Não entendo, não. Vai para o próximo, vai. Próximo, próximo. Bola. Bola na era sem ninguém brincar. Cabe-se a bola na regra. Não fazer o gol que não sonhou em ser um jogador de futebol. Você pode buscar depois de dormir. Isso é ritmo? É claro. Skank, amigo. Bola de fogo. Skank, eu vou dar um brinco pra você. E o Carlos tá de bater. Eu acho que ela ganhou. Achou errado, otário. Let's Bora. Vontade. Ai, que vontade de dar uma. Que? Pegadinha. Vai. Essa eu sei. Essa lá eu tô formando muito. Ai, que vontade de dar uma. Aí vai. Tem antes? Nunca vi na vida isso. Tem, tem. Essa tem. A banda deve ser... Catunguele não. Não, não é Catunguele não. É das antigas. Mas tem. Ai, que vontade de pegar. Pra catar. Isso mesmo. Tá bom, ele acertou. O cara é profissional. O Bruno não tem mais pra colocar. Tá ficando estranho, velho. Tem uma área desocupada aqui no nariz. Tá aqui, ó. Bota aqui essa porra, macho. Ai, tô cheirando cola. Que isso? Eu tô colando uns que eu nem perdi, tá ligado? Eu tô colando cada vez mais e mais. Que isso, rapaz. Quando o mundo vem colando em mim, aí eu vou tá na bola. Beleza, ó. É um outro mega hair de post-it. Mega hair de post-it. Pra que que as tacaram com o cabelo? Você pode botar post-it. Exatamente. O Jair acertou primeiro, depois não foi mais. Estrelas. Estrelas do Céu estão lá no céu. Veja aquela lua que me lançou. Não, errei. Não, errei. Calma, errei. Olha aquela estrela. Ah, não, é a lua. Estrela cadente. Esse é o Lando, Fala, chefe! É estrela ou estrela? É estrela ou estrela? Eu tô ajudando vocês sem querer. E as estrelas, lá do céu? É o Lúcio! 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 Essa é a que eu dei! Ele ajudou lá, ele cantou... Eu jamais ia saber! Eu jamais ia saber! Gente, você tá tendo umas músicas muito velhas! Não tem uma música nova, não! Não! O Gelo tá bonito! O que é isso? Tá colando quantos em mim? Dois, dois, dois. A gente tá coçando, não consigo coçando. Alguém me ajuda! Mais! Eu mais você... Não sei! Não quero mais te olhos! Esse é amor bandido! Não quero mais esse amor bandido! Eu sei! É pro Jota! Mas ninguém se liga aos pais, mas ninguém respeita os pais, mas pra mim não tem racionais... Mas não é mais! É mais, é mais, é mais! É mais de adição isso aí! Não, mas ele fala com i, ele não fala com... Agora eu tô nervoso! Eu tô nervoso! Eu tô nervoso você todinha, eu sei! É sério, valeu não? É sério, valeu não? Olha aí, ó! Tira, hein? Tá certo! Conseguiu a música! Eu mantei! Eu mantei! Eu mantei! Eu mantei! Eu mantei! Você percebe que tu tá treinando? Faz aí pra galera ver! Tá saindo da jaula o moto! Treinando! O Bruno é só fake, ele vai... Exatamente! Ele vai ali e posta a porta da moto! Ontem eu não chamei ele pra trabalhar, quando eu cheguei lá eu tava triste! Aí, eu malei ontem, mano! Tomei um bagulho aí, eu fui acordar a noite inteira! Pré treino do Chele! Foi! Próxima palavra! Linda! Linda! Seu cabelo é da hora! Linda! Você é linda, mas... Não é linda não! É, isso é verdade! É linda! Que parou! Linda! Seu cabelo é da hora! Não é só pra dizer e dizer... É mesmo, é mina mesmo! Gente, eu não sei nenhuma, gente! É, Gelli ganhou! É, Gelli ganhou! Gelli mandou! Gelli só manda a CNPB! Carol, se brincar, você era só fã! Tchakutu! 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 Eu sou a swingueira! Só a swingueira! Só a swingueira! Composições... Inusitadas! Inusitadas! Próprias! 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 Quem quiser me cojotar e a Sony são livres! Compositor! 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 É um cara... Apesar! Apesar de você amarei de ser um novo dia! O Gabriel foi logo a casa! Não, foi juntinho! Que isso? Foi junto, mano! Foi junto! O Gelli foi na frente um pouquinho! O Gelli foi na frente um pouquinho! Eu sou o Vargo! O Gelli foi na frente um pouquinho! O Gelli foi na frente um pouquinho! Meio segundo! Meio segundo! É o seu vídeo! Vamos fazer então o seguinte! Quem souber mais da letra ganha! Não! Arregou! Essa não é uma brincadeira! Vamos fazer outro vídeo! Eu acho que ele só vai fazer outro vídeo! Nesse momento eu brincando! Ah, Gabriel! Eu aceito aí, João! Agora você tá com frio em rádio, gente! E eu tô com quantos pontos? Você tá com quatro, hein? O Bruno tá cego! E esse quatro? Agora eu já não enxergo mais nada! Eu estava enxergando! Mas agora eu estou cego! Voz! Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda! Que falava, que falava isso aqui, uma pessoa! Essa música não... Eu acho que trabalhando as pessoas já conhecendo, mano! O Gelli tem 80 anos, eu acho, mano! Na moral mesmo, velho! 84 anos! Coração na boca, peito aberto... O que é isso, velho? Eu nem me enxergo já! Isso é o quê? É MPB? Galera do Final Ever! Gonzaguinha! Assistam suas rosas a esse vídeo, por favor! Pra saber conhecer a história da música! São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando! Amanhã! Deu ruim! Não vai dar não! Eu sei, é porque é da música não se aparte só! Pera aí! É o nome da música! Você tá recebendo o meu espírito aqui! Olha o demônio! É o diabo! Calma aí, gente! Calma, é porque eu fico... Não, calma! Quatro da manhã eu vou ligar de madrugada... Todo dia ela vai como sempre, igual a missa, quase três horas! Nós é, vai, mulher! É aquela dúvida do 4x4k! Não, 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 não! Não vale! O Gelli cantou o bagulho! Não, não, não! A dor já não reenquentei! A dor já não reenquentei! A dor já não reenquentei! Eu também! Eu tô com o Gelli! Gelli, Gelli! Como é que é, Gelli? Canta aí, canta aí! Todo dia eu vou somar! Eu vou somar! Fui sacolhar às seis horas da manhã! Fui sorriso, sorriso, faltar! Fiquei em mim, velho! É isso aí! Não vale! Ah, dá a fomeu, velho! Não, 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 não! 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 Pera aí, eu vou cantar! Só cinco! Eu vou cantar, pera aí! Faz umas trocas só! Uma delas da manhã já! Pô, eu esqueci! Caramba! Aí fica difícil, né, Gelli? Sair esse bar aí fica difícil! Quatro já foi aí, eu vou ligar de madrugada! Talvez não se engane se eu te dão ter acordado! Vamos dar nessa noite igual na noite! É, agora falei! Agora falei! A produção cantou ali atrás, tu ouviu? Cantou! Tem com fotos! Não, não, não! Tem com fotos! Tem com fotos! Tchum 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 tchum! Acho que você misturou! Misturou! Tem manhã na música! Tem manhã! Tem manhã! Eu canto a música. Eu canto a música. Jerry, 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 Jerry. Canta, Jerry. Todo dia ela faz tudo, sempre igual a mim. Sacode às 6 horas da manhã. Me sorri, um sorriso pontual. E me beijar com a boca de hortelã. Eu vou lembrar. Aí sim. Aí sim. Diz que estava esperando pro jantar. E me beijar com a boca de café. Não valeu, eu sei que a boca de café. Eu tô almoçando. Ele levou o mochete inteiro cantando. É foto da manhã, gente. Gente, eu não sei que é a 4 da manhã. Tu colou o troço inteiro na minha cabeça. Obrigado, Adi. O próximo vídeo... Pera aí. Eu ganhei, acho que tá a minha 4 da manhã. O próximo vídeo, a produção tá falando que sabe tudo. A gente vai fazer a vingança. Vamos lá por dia. Vai ser a gente falando as palavras pra produção, só que as prendas não vai ser potichas. Ok, ok, ok. Vai ser a cocô na boca. Que nóis! Vai ser aquele que... Silver tape. Silver tape. Silver tape. Silver tape. Não, não. Não, não, não. Tá passando nos comentários, galera. Ai, vocês deixem a 4 likes e a gente vai fazer a compreensão desse desse... Não, 4! Não, 5. 5 likes. 5 likes. 7 likes. Qual é o último número? 10, 10 slides, 10 slides, 10 slides, vamos lá galera, vocês conseguem, bora! Queria agradecer a minha mãe e meu pai, que botaram no rádio e botaram música legal pra mim, obrigado, o dia que valeu a pena, o dia que eu realmente usei, foi hoje. Muito ontem aí galera, super útil, ganhou nada. Mandou bem, mandou bem mesmo já. Eu queria agradecer, infelizmente aí ninguém, porque eu ficava no computador o dia inteiro e não ouvia nenhuma música, mas é isso aí. E eu tenho uma crítica aqui, ninguém sabe as minhas músicas que eu compus, mas agora eu vou sair tentando virar uma lóquina. É então, agora... Que música? Que isso? Olha aí, eu tenho uma lomba! Pera aí, pra deixar um justo, se tivesse um desafio, músicas em inglês, aí tem que ganhar a briga. Boa, podia! Pode fazer também. Pode fazer também. Vou chamar com alguma música em inglês. Você quer que eu fale o inglês fino do filme? Nossa, vai ser engraçado essa música em inglês, vamos fazer depois. Meu Deus, virou o reggae. É isso mesmo, deixe o like, compartilhe. Vamos lá. Tchau, tchau turnout! Tchau, tchau! Obrigado.